Barbadenses Miller. O pé, inclusive fizeram comentário, folha de 20 centímetros não pode? Pode sim. O que vocês têm tido essa pergunta sobre tirar o gel? Eu vou fazer de novo para que você veja como você pode tirar o gel. Bom, eu tenho a minha planta no quintal, eu vou e eu pego a maior e eu tiro deste modo e simplesmente o que eu faço? Corto essa ponta aqui e eu vou cortar esta em duas partes. O cheiro dela não é agradável, é um cheiro amargo. O amargo é por causa da aluína. E uma coisa, me perguntaram, e se eu beber o suco e ele tiver na aluína? É impossível você beber, porque eu já bebi e ele tem um sabor amargo, é horrível. Então, o que você faz? Você tem que tirar totalmente a aluína. O que eu tenho feito atualmente é diferente do que eu fazia no início. Tiro o espinho e eu não coloco com a folha para tirar a aluína. Eu simplesmente, eu tiro essa parte verde. Tem que sempre tirar. Já vi pessoas que falam, bate tudo e coa. Não recomendo você fazer isso. Aí você tirou. Esse daqui é o gel da babosa. E olha, eu estou tirando, ele está ficando amarelo aqui, totalmente. E você, olha só, totalmente amarelo. E você coloca numa vasilha com água. Até ela vai ficar totalmente amarela. Olha só a baba. A aloe vera, ela tem diversas finalidades. Eu não abro mão, não. Inclusive, eu vejo os comentários das pessoas que fazem que a aloe vera, ela tem várias coisas assim para a saúde. E com isso, se você consome, se você utiliza para o teu cabelo, para a tua pele, você está só colocando vitamina. Inclusive, se você fizer queimadura, você queimou em casa, pega a aloe vera, em vez de passar outro produto, coloca a aloe vera e você vai ver o resultado imediato. Deixa eu tirar esse daqui. 20 minutos, você dá uma olhada. Se ela tiver um pouco amarela, se inteira 30 minutos. Daí, você joga fora a água e substitui. Deixa mais 20, 30 minutos. Se você ver que saiu bem amarela, você faz a terceira vez. Se você for utilizar para tratamento do rosto, cabelo, já está suficiente. Porém, se você for fazer um suco, você tem que tirar totalmente a aluína. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Foi muito bom estar com você. Um super abraço e nos vemos no próximo vídeo.